Metal Gear, Rising, Revegence, pressione NK, 2013, Konami, Digital Entertainment, Developing, Paper Latin Games, NK E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Na paz de dia? Ui, deixa eu respirar aqui No último vídeo eu tava meio borocochô pessoal, porque eu tinha acabado de tomar uma chuva Tomar uma chuva, cheguei em casa parecendo um... Bom, simbora então, por que que eu tô aqui no menu do game? É um seguinte, algumas pessoas estavam com uma dúvida muito peculiar De como que faz pra poder acessar as DLCs do game Eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês como é que faz Primeiro você precisa estar num save onde você terminou o jogo, você zerou o jogo, entendeu? O save que eu zerei o jogo é o primeiro aqui, que foi o que eu mais joguei Tem 19 horas aí de campanha e tudo E esse aqui que eu tô jogando junto com vocês aqui, de 6 horas, certo? E aqui em História, você clica em História Quando você termina o jogo, né? Tem como você clicar em História, você clica em História E já vai aparecer aqui, ó Capítulos, novo jogo, que é da campanha normal E Jetstream Sam e Blade Wolf, as duas DLCs que estão aqui Beleza? É assim que funciona, né? Se não tiver assim, cara Não sei o diabo que tá acontecendo Mas é assim que funciona, que deveria funcionar Beleza, agora bora voltar pra nossa saga do nosso robô sério Ah é, né? Esqueci de me apresentar Só olhe de Samurai Tudo bem no seu lado? Eu estou fora do espaço de ação de Colorado e nada no radar Bom Eu estou quase lá Bom dia, pai Tá me traindo, Wolf Tá me traindo, Wolf Tá me traindo, Wolf Isso é o homem. A guerra é o maior pagamento. Certo. Um grande apoio ao mundo. Quando o Marseille ganha todos esses contratos. Eu não estou falando sobre dinheiro, Jack. Eu estou falando sobre ideais. Desculpe-me. 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 Nós dois ouvimos muitas conversas sobre causas mais altas agora. História vai decidir quem é certo. Enda da história. Essa luta é realmente necessária? Certo. E eu tenho o suficiente motivo para te matar. Hã? Oh, bom. Hahahaha. Isso é muito bom. Sim, eu gosto disso. Você tem que realmente lutar? Não. Não interfere. Ele vai sacar do revolver. Isso é entre nós. Isso é entre nós. E isso acaba aqui. Ok. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Olha a música. Olha a música do garoto. Agora sou eu e você. De novo, né? Igual lá no trem. Só que dessa vez... Venha. 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 Eu vou lutar com a maior calma do mundo. Então, pessoal. Como eu estava dizendo. Na subsequência da... Droga. Você se defendeu segura. Como eu estava dizendo. Aí na descrição vai ter links. Para você adquirir as mídias físicas do jogo. Tá bom? Para o Meta BeRiser. Tanto de Playstation 3. Que porra. Quanto do Xbox 360 também. Beleza? Sai daí, rapaz. Ah, caralho. Pera aí. Vai ter também o teclado que eu uso. Que eu consegui encontrar lá na Amazon. Que é o site que eu consegui... Com os links de afiliado. Ou seja. Comprando por esses links. Sai da descrição. Você vai estar contribuindo, cara. Financeiramente. Deu uma força aí para mim. Que eu estou precisando. Nossa, velho. Então segura isso daqui. Eita porra. Deu filha de porra, mano. O posto do Cristiano Ronaldo atrapalhou, velho. Então venha. Então considera dar uma olhada lá. Fechou? Venha, venha, venha. No timing. Talvez ele tivesse enganado. Consegui. Consegui. Caralho. Consegui de novo. Defende, 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 defende. Consegui. Consegui. Ele não voa, mano. Ele é tão peso no chão que ele não voa com esse golpe. Que pena eu ter que fazer isso com vocês. Ele é tão bravo, mas tão bravo que ele não precisa da espada. Ele não precisa da espada. Ah, se eu tivesse como guardar a espada. Tem como guardar a espada, velho? Não tem como guardar a espada. Ah, não. Porra. Que ódio, cara. Vilões que a gente odeia matar. Nossa. 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 Que bico na boca. Essa doeu, safadinho. Segura meu safado. Segura meu safado. Caraca, velho. Que isso? Segura isso aqui. Nossa, cara. Ele pegou no meio do break dance. Que filha da... Então venha. Então venha. Então venha. Pega a sua espada, mano. Pelo amor de Deus. Pega a sua espada. Eu não quero acabar com a luta assim. Armador. Armador é. Pega a sua espada. Pega a sua espada. Agora estamos falando. Então venha. Venha. Vem, safado. Nossa. Pegou na cabeça. Caiu direitinho nessa. Ó. Eu sou apenas uma caixa. Nossa. Caramba. Calma aí, calma aí. Então vem aqui. Eu mando busca, mano. Aqui é igual pipa. Caraca. Caraca. Que... Que que eu to fazendo? Eu nem sei o que que eu to fazendo. Cara, é capaz dele me matar ainda. Não. Defende. Ah, não, cara. Por quê? Por quê? Por quê que você... Defende. Eu vou derrotar você com esse golpe aqui. Então venha. Venha. No time. Caramba, velho. Toda vez eu faço isso. Ele é muito esperto, mano. Ele é muito esperto, mano. Caraca, ele é muito bom, velho. Que isso? Não. Nossa. Que velho. Nossa. Que surra. Eu vou derrotar você daquele jeito. Ah, caramba. Nossa. Levei. Levei legal. Então venha. Venha. Ah, cara. Vai, vai. Me ataca, mano. Me ataca. Anda. Você tá com 4% de vida. Eu tenho que te derrotar com esse golpe. É um desafio pessoal agora. Ah, caramba. Eu não sei se eu derrotei ele com esse golpe. Agora que ele tá com 1% de vida. Ah, não. Ah, droga. Eu tô muito triste, velho. Nossa, eu tô suando. Peraí. Olha a piscadinha. Você sabe o que fazer, né, garoto? Caralho, que merda que você fez, hein, Widen? Vai tomar no... É porque ele é foda. Ele não é Nutella. Ele é raiz. Não, não era, velho. Não era. Inconclusivo. Eu acho que até os AI não sabem tudo. Nem você, mano. É provavelmente. Nenhuma resposta correta existe. Adicionalmente, o conflito humano vem de oposição ideais. E normas sociais. Eu não fui programado com essas guias. com essas guias. Você é melhor de achar essas guias por si mesmo. Ah, cara. ID locked. Uma guia de alta frequência de BT-7. A eficacia do engancimento correla diretamente com a qualidade da equipamento de energia. Meu fio indica que Sam inheritou a espelha de seu pai. Você vai cair? Eu vou cair. O cachorro gostou mesmo do Sam a ponto de guardar a espada em memória dele, velho. Eu vou cair no teste. O que é? Nós temos menos de uma hora. Corre. Passe isso. Em vez de ele pegar a moto, o que que ele faz? Vai correndo mesmo. Queimou umas calorias a cibernética dele. Bom, então é isso, pessoal. Eu to triste, velho. Eu não... Eu não to legal. Eu to triste. Vou chorar um pouco no banho ali, porque... Toda vez que eu luto com o Samu eu fico triste Tirei um ranking B de bosta Foi intencional, não tava, tipo, lutando Pra ser perfeito, tava só me divertindo mesmo Na luta, e ficando triste também Então é isso, pessoal Quem puder colaborar e estiver precisando Comprar algum desses itens que está aí na descrição Considera comprar pelos links que você vai estar contribuindo Aqui com o Sword Samurai Certo? Tamo junto Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí Valeu e até a próxima Cadê o botão? Ah tá